Eita porra! Vai tardinho, vai tardinho. Calma aí, calma aí. Eita porra! Patrão tardinho, família. Vai tardinho aí. Fala, outro cara. Oi, mamão, peraí. Peraí que o pai tá... O viado. Tá muito bonzinho? Você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu tô aqui com 6 kills, 5 capas. Não, nem me fala em capas, cara. Já deu um peito ali no cara nada a ver, velho. Dei 7 capas no cara que tava morrendo no peito, velho. Tá foda, tá foda. Tá aqui patente aí já. Ouro 7? Ouro 7? Você tá nela? Você tem aí? Não, eu tô nela não. Eu tô jogando na roupa nova. Eu vou de botzinho, filho. Eu vou chamar uma tributada tirando uma rápida MP. Eu não gosto. Eu não jogo de roupa de bot aqui porque na live já enche o saco. Tira essa roupa, tira essa roupa. Mas por mim eu jogaria essa capa de arominha. Eu tinha te perguntado aquele dia que eu ia fazer um conteúdo com aquele bagulho. Vamos ver se eu ofereço. Eu vou te dar ela. Meu Deus, o cara sabe que não troca, mano. E fica ali rodando. Caralho, você não troca, Miguel. Não troca! Nossa senhora, Alex! Ô, Igão. X1, Igão. Você não troca essa lenda nova que lançou agora. Troca o meu nome. É o jeito que eu morri aqui. Menos 13 quando eu tô perdendo o ponto do ouro, velho. Não tô, né? Se não. Caralho, Igor. Eu tô muito fila da puta, viado. Tá aí porque joga de isso, entendeu? É? Coisa boa. Não, bora, bora. Eu vou escolher. E aí, rapaziada, a oportunidade de vocês, ó. Ó, a oportunidade que vocês tiverem de jogar um X1 contra mim na sala passada que eu criei. Aí vocês ficam trolando. Aí vocês perderam a oportunidade. Caralho, Igor! Eu podia ter encontrado um cara muito bom. Vai se fuder, meu irmão. Eu tô em dia, viado. Eu devia ter jogado a Pro League, não. Caralho, esse é bravo. Vou jogar com aquela roupa nova também, mano. Tô rindo, mano. Caralho, o clipe é idiota. Nossa, segredo! Uh! Não, parou. Não, parou. Parou, parou, parou. Tá ficando... Não, tá ficando estranho, mano. Não, 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 não. Tá ficando estranho. Tá ficando estranho. Tá ficando estranho. Rapaziada, vou confessar pra vocês. O pai tá... Eu instalei hack essa semana, rapaziada. Desculpa. Não tava dando mais pra jogar. Eu instalei hack. Desculpa vocês. Não merecem, tá? Não merece isso. Meu Deus do céu. Não merece. Eu não mereço. Eu menti pra vocês, vou ser sincero. Igor, eu não tô... Eu não tô bom. Eu tô com hack. Macro. Ó, vai pro cabelinho, ó. Foi insta-player, rapaz. Você não troca comigo. Eu sou insta-player. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Você, cadê? Brota logo, brota logo. Brota logo, brota logo. Que eu cobrei escuro, não. Coisa boa. Vou te mandar. É acabar que eu já te mando. Você loga aí. Demorou, demorou. Aí, rapaz, eu vou testar alguém pra vocês. Ixi, aí vai ser a pelação nenhuma. Eu tinha uma luta contra, mano. Que ela tinha... As armas todinho, mas... Sei lá que aconteceu que ela conta. Era de um amigo meu junto comigo. Boa, jogou granada boa, hein. Ixi, aí. Que sol deram aí. Dona latando pra caralho. Rapaziada, eu não repare esse gel no último minuto aí, não, que... Tava nervoso. Mas os próximos kills é só paulado, hein. Não tem um... 100x1, mas tem só de... Mano. Posta highlight, tropa. Só não coloca com efeito, velho. Caralho! Clipa E! Meu Deus, mano. Ô, ô, Ingo. Não dá, mano. Caralho. Mostra as armas nessa conta mesmo. Mostra a tropa. Essa conta tem skin tributada, não. Mas tem bastante skin, na moral. Caralho! Ingo! Ingo! Com a sense. Deserte Ingo! Deserte Ingo. Ingo! 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 É... O cara tá estrifando, Ingo. Peraí, falta cajão na cara dele. Gostou desse gel aí, família? No último segundo. Ih, fechou em mim. Eu gravo o vídeo e eu dou capa nele, família. Pode escolher. É... É... Toma! Toma! Vou deixar ele passar. Vou deixar ele passar. Não é honesto ganhar dele assim. Não é honesto. Não é honesto. Eu vou matar ele. Vem, peixinho. Vem, peixinho. Tô bom. Tinha que ter uns skins da hora, né mano? Skins de uma boa nem fininha. Ai ai ai! Deitou! Deitou! Agora vai ter que trocar Eu quero chamar Mano, eu preciso matar ele na SVD Calma, caiu Respirou Não é cidade Eu poderia ter matado ele Eu falei, não Não é honesto Eu quero matá-lo Nossa senhora O patrão tem dia Não, o patrão tem dia Eu tô em dia Eu aqui jogando todo dia desse jeito aqui A PEN vai me chamar pra jogar competitivo Vai comprar losgantes só pra eu jogar Tá bom, tá bom Mas você joga bem, pô Isso aqui é que você é igual a eu, cara Quando você não tá animado Já era Não tem jogo, jogo não BGZ rapaziada Ele é da PEN ainda O contrato dele acaba ao final O contrato dele não A multa dele, né Da BFF Acaba em dezembro Quando acabar em dezembro Aí que a gente vai chamar a PEN Pra conversar Mas a gente já tá conversando com a PEN Só pra vocês terem A noção, beleza A gente já tá em conversa com a PEN Tem dois jogadores Em dezembro Em dezembro vão tá ali Obrigado Dois jogadores Um jogou por um bom tempo Na P4, beleza Mobile Jogou por um bom tempo Ele tem 15 aninho Vai fazer 16 Então ele é um cara que Mano, eu quero muito, mano Eu quero muito, na mão de Deus Então a gente já vai conversando com ele Mas vamos ver, né, mano Vamos ver como vai sair o time também Começa com o FAC Experiente pra caralho A gente tá pegando gente experiente Sabe, rapaziada Que sabe lidar com a pressão Porque vai voltar presencial E a gente não quer pipocar em final, não, mano A gente chega a final A gente vai me chamar pra jogar Competitivo Vai comprar losgantes só pra eu jogar Ei, loud Já sai no canal do loud Já deixa o seu like aí, ó Pede like, mãe Dá like Sua linda Sua linda Sua linda Sua linda